Quem trabalha com TI, quem mexe com o Data Center, já trabalhou com um Hypervisor. Porém, muita gente ainda tem dificuldade de entender exatamente para que serve e como é que ele funciona. Então, vamos ver, como sempre, os nossos vídeos de maneira bastante simples, o que é e como se usa para que serve um Hypervisor. E aí, antes de começar, eu queria agradecer a Juliana, que acompanha a gente, pela sugestão por esse vídeo. Bom, existem vários fabricantes de Hypervisors, alguns são gratuitos, outros têm as licenças duplas comercial gratuita, têm a Citrix com o Zen Server ou o Gen Server, quem quiser portuguesar, a Microsoft tem a Hyper-V, a VMware tem a família V-Sphere. Agora, o que é? Para que serve a Hypervisor? Então, a definição que a gente encontra normalmente por aí, mas ela não ajuda muito. A Hypervisor é aquilo que a gente usa para criar máquinas, servidores virtuais. Mas, e daí? Como é que ele funciona? E, principalmente, para que ele serve? Onde é que ele ajuda? Então, para entender isso, a gente precisa primeiro entender o que é um sistema operacional. Que é uma coisa que a gente acaba não parando para prestar atenção. A gente tem o Linux, o Ubuntu, o Windows, o Server. Agora, o que eles têm? O que eles representam, na verdade? É um custo a mais que tem que colocar num servidor? É uma coisa... Qual é a utilidade real? Por que ele realmente... Por que ele existe? Então, se você pegar qualquer equipamento, pode ser um servidor, um desktop, um tablet ou computador de bordo do seu carro, ele tem algumas coisas comuns. Então, eu tenho um processador, a CPU, a memória dinâmica, que é aquela memória que é rápida, porém, ela apaga quando a gente desliga. Então, eu preciso ter uma memória não volátil, um HD, uma memória flash, alguma coisa que, quando eu terminar, eu desligar a energia elétrica, eu desligar a alimentação, ela continue ali com as informações para quando eu ligue, esse sistema volte a funcionar. E eu tenho as entradas e saídas. Essas entradas podem ser o teclado, pode ser o mouse, pode ser sensores do seu carro. As saídas são o inverso, pode ser o monitor, a luzinha no painel do carro ou a tela do seu tablet. Todo, qualquer equipamento que tenha um mínimo de inteligência, tem esses componentes, de alguma forma. Então, como é que eles se ligam? Como é que eles se conectam? Bom, quando você inicia o equipamento, a CPU vai buscar na memória não volátil, qualquer que seja, joga isso para a memória RAM e aí começa a processar os programas, as instruções, e aí pega as informações das entradas e joga para as saídas. Bacana? Legal. Como eu falei, qualquer coisa a gente pode jogar nesse formato aqui. Porém, imagina que eu vou desenvolver um software para esse sistema. Existe uma forma de eu me comunicar com o resto, com as entradas e com as saídas. O teclado, vou pensar em uma coisa muito simples. O teclado que eu tenho num computador, num desktop, caso você esteja vendo aí no notebook, num desktop. Cada máquina tem um teclado diferente. Se eu tivesse que desenvolver um programa e me preocupar com cada tipo de teclado que existe, com cada tipo de mouse que existe, eu teria uma grande dificuldade. Existem algumas padronizações, existem alguns padrões de mouse, mas cada mouse, cada teclado tem as suas frescuras diferentes, seus detalhes. E isso, falando de algo bastante simples, que é o teclado. Se a gente for olhar para o monitor, para as saídas, a coisa ainda fica pior. Aí depois eu tenho as placas de rede, que a gente não costuma lembrar que elas existem, mas elas estão ali. E cada placa de rede, o fabricante do hardware, tem uma maneira diferente de se comunicar com a CPU. Se eu tivesse que me preocupar, como desenvolvedor de software, para cada opção, eu ia ter que escolher dois, três fabricantes e viver só com eles, porque eu ia ficar maluco se eu tivesse que desenvolver para cada um desses hardware. Então, como é que a gente resolve isso? Essa parte de hardware, ela acaba sendo empacotada, ou assim, mascarada pelo sistema operacional. Então, quando a gente compra um sistema operacional, ou no caso do Ubuntu, quando a gente baixa um sistema operacional, no Linux, o que eu estou fazendo é criando uma camada entre as aplicações e o hardware em si. Então, o que acontece? Esse sistema operacional é ele quem se preocupa em se comunicar com todas as peças, com todos esses hardwares ali dentro. Então, é por isso que quando, por exemplo, um fabricante faz uma nova placa de rede, ele cria o driver para o sistema operacional. Então, ele não vai criar o driver para o Google Chrome, ele não vai criar o driver para o Microsoft Office, ele cria o driver para o sistema operacional. E quem desenvolve, também desenvolve para o sistema operacional. Eu vou desenvolver o LibreOffice, por exemplo, que é o Office do Ubuntu, eu desenvolvo ele para o Ubuntu, eu posso desenvolver o LibreOffice para o Windows. Então, eu tenho... O que acontece? O fabricante do sistema operacional, ele faz esse gerenciamento, esse meio de campo. Então, ele traduz, ele faz esse processo. Então, ele serve como um benjamin mágico que permite que quem vai desenvolver o programa não tenha que ficar se preocupando com cada tipo de hardware diferente. E quem fabrica hardware não tenha que ficar se preocupando com cada tipo de aplicação diferente. Então, essa é a função do sistema operacional. Ele, vamos dizer assim, ele abstrai o hardware. Então, se eu sou, por exemplo, quem está desenvolvendo o Chrome, eu tenho que entender do Windows, eu tenho que entender do Linux. Como é que eu mando para o Windows, como é que eu mando para o Linux uma requisição? Então, por exemplo, quando o usuário digita lá www.google.com e dá um Enter, o Chrome manda comandos para o sistema operacional. O sistema operacional, acessa aí esse site e pega essa informação. E o sistema operacional é que vai decidir qual a placa de rede, como é que a gente comunica com essa placa de rede, independe se é uma placa de rede cabeada, se é uma placa de rede sem fio, o que quer que seja. Então, o sistema operacional é essa camada. E aí, se eu tenho, no exemplo anterior, a gente estava com um desktop. Aqui eu tenho, como exemplo, um servidor. Num servidor é a mesma coisa. Apenas que os aplicativos que eu vou rodar são diferentes e, consequentemente, o sistema operacional é otimizado de maneira diferente. A gente até tem um vídeo que compara sistema operacional de desktop com sistema operacional de servidor. E nesse vídeo, eu tenho que deixar os links nas observações, mas nesse link a gente fala que os sistemas operacionais são idênticos, da maneira geral, nessas duas aplicações. O que muda é a forma como você faz a sintonia fina. No sistema operacional para servidor, você está otimizado para rodar mais coisas em background, como a gente chama. Ou seja, para rodar mais coisas sem ficar mostrando muitas informações na tela. Num servidor, as requisições, as tarefas, vêm via rede. Então, por exemplo, eu coloco um servidor web. Ali eu fico com as informações das páginas webs e os usuários da internet acessam, chegam até esse servidor, chegam até a placa de rede ou as placas de rede desse servidor, passam pelo sistema operacional e o sistema operacional joga para o servidor web. Então, essa é tipicamente a função do sistema operacional. E olha que interessante. Vamos supor que o servidor de e-mail, nesse diagrama aqui, usa o servidor de banco de dados. Para quê? Para autenticar o usuário. Então, a informação de usuário e senha fica no servidor de banco de dados aqui. Esse acesso não é feito direto, é feito via o sistema operacional também. O que é uma coisa interessante, porque amanhã eu posso, por exemplo, colocar o servidor de banco de dados num outro servidor e o software que eu desenvolvi aqui no servidor de e-mail, se eu fosse o desenvolvedor do software de e-mail, ia funcionar igual. É só eu apontar para esse novo servidor de banco de dados num outro lugar da rede. Então, mesmo quando os programas, os serviços se falam, eles se falam internamente através do sistema operacional. Bacana? Legal? Legal. Eu não preciso ter um banco de dados especificamente para uma aplicação. Eu posso ter, por exemplo, um servidor web também acessando esse banco de dados. Para quê? Por exemplo, também para autenticar o usuário. Vamos supor que tem usuários de e-mail e esses usuários também podem acessar o e-mail via web. Então, eu tenho os dois acessando esse servidor de banco de dados. Legal, bacana, né? Ah, não é tão bacana assim. Por quê? Imagina que amanhã eu tenho que fazer um upgrade do meu servidor de e-mail, sair uma nova versão, corrigir um bug de segurança importante, por exemplo, eu tenho que fazer o upgrade dele. Só que esse novo upgrade exige uma versão nova de banco de dados. Só que essa versão de banco de dados não é compatível com o meu servidor web. E aí? Como é que eu faço? Eu tenho um problema. Além disso, eu tenho outras questões. Eu tenho o meu servidor de e-mail. A pessoa que vai instalar tem que ter os privilégios de administrador. Eu tenho que ter o servidor de web. A pessoa que vai instalar, que às vezes não é o mesmo administrador, também tem que ter privilégios. E se um começa a sacanear o outro, ou o pessoal que cuida do servidor de e-mail tem preocupação de ser hackeado, eu posso ter questões de segurança internas. Eu sei que são funcionários da mesma empresa, mas não necessariamente eu vou querer confiar automaticamente em todo mundo. Então, repare que essa história de eu poder colocar vários serviços dentro de um mesmo servidor é legal até certo ponto. Mas a partir de uma certa situação, isso começa a me gerar problemas. Então, eu começo a pensar em ter servidores dedicados. O que eu faço? Eu sou quem toma conta do e-mail, então eu vou criar um servidor só para mim. Eu vou colocar ali, eu vou colocar o meu banco de dados, e pronto, eu não preciso compartilhar esse banco de dados com ninguém. Ótimo. Agora, está aqui. Essa aqui é a minha situação. Eu não tenho servidor de web, não tenho servidor de DNS. Esse aqui é a minha máquina. Então, eu tenho ela inteiramente para mim, então eu não tenho mais problema com o banco de dados. Só que isso me gera um desperdício. Porque, imagina, para cada serviço que eu vou ter, eu vou ter que, para cada grupo dentro da empresa, para cada coisa que eu quiser que implementar, eu vou ter que botar uma máquina ali. Você vai consumir espaço em rack, vai consumir energia, gerar calor. E eu vou ter também mais licenças, porque cada servidor vai ter que instalar, se eu tiver, por exemplo, usando Windows Server, cada servidor vai ter que ter uma licença de Windows Server, cada servidor vai ter que ter uma licença de banco de dados. Bom, aí entra, então, o Hypervisor. O que é isso? É um outro software, além do sistema operacional, que ele fica em cima do hardware, então, ele entrou no lugar do sistema operacional, e ele finge que é o hardware. Então, quando eu instalo o sistema operacional, eu posso botar vários sistemas operacionais rodando na mesma máquina, inclusive, eles não precisam ser o mesmo assim. Eu posso botar o Windows Server, 3 em 3 Windows Servers, 2 Ubuntu, um Head Hat, eu consigo, porque cada um deles vai enxergar uma máquina fantasma. Então, o que o Hypervisor faz? Ele mente. Ele diz para o sistema operacional que ele é o hardware, mas não, ele é quem tem o controle pelo hardware, e ele faz esse processo, de dar uma atençãozinha para cada sistema operacional, dividindo o tempo. Então, quando cada sistema operacional, por exemplo, precisa acessar a placa de rede, ou as placas de rede, é o Hypervisor que pega essas requisições e joga para as placas de rede efetivamente. Então, a grande vantagem disso, é que eu consigo criar vários servidores, por exemplo, cada um deles rodando o seu banco de dados, que era um dos problemas que a gente viu lá atrás, onde eu não queria rodar na mesma máquina o servidor de e-mail, o servidor de web, porque eles brigavam pelo banco de dados, eu coloco cada um deles num banco de dados separados. Repara que aqui, eu ainda tenho o problema das licenças de sistema operacional. Então, se eu tenho, por exemplo, rodando aqui o Windows Server, eu vou ter que ter três licenças de Windows Server. Existem licenças da Microsoft específicas para ambientes virtualizados, com preços mais acessíveis, mas ainda assim são licenças. Eu vou ter que ter as mesmas licenças adicionais de banco de dados, se for um banco de dados pago, mas eu, pelo menos, eu não vou ter que ter um hardware adicional. O mesmo hardware vai suportar todo esse povo. Então, no Hypervisor, eu crio esses hardwares fantasmas, onde eu coloco os diversos sistemas operacionais, como eu falei, não precisam ser os mesmos, e aí o Hypervisor é quem vai controlar o acesso aos demais recursos do equipamento. Então, esse é o conceito de servidor virtualizado. Eu ainda tenho o consumo de licenças, igual eu tinha nos servidores individualizados, mas pelo menos eu consigo botar um servidor grandão, com um monte de disco, com um monte de memória, com um monte de processamento, e dividir ele entre as várias operacionais, e o Hypervisor me permite, inclusive, monitorar, controlar esses sistemas operacionais. Então, do lado das vantagens, eu uso melhor os recursos, eu tenho isolação entre os sistemas operacionais, então, cada um desses servidores virtuais, cada um desses servidores fantasmas, pode ter o seu próprio administrador, e um não vê os dados que o outro está gravando, e eu consigo, inclusive, migrar facilmente. No próximo slide, eu vou falar mais sobre isso. O lado não tão bom, é que como o Hypervisor é mais um software rodando nesse servidor, eu tenho uma queda de performance. não é significativa, pelo menos, vamos dizer assim, não é muito grande, mas ela existe, tá? Então, é um software, é alguma coisa rodando a mais, é um tempo a mais que a máquina, que o processador do servidor vai ter que trabalhar. Hoje em dia, os processadores são otimizados para trabalhar em forma, alguns processadores são otimizados para trabalhar de forma virtualizada, em ambiente virtualizado. Os próprios fabricantes, a Citrix, a VMware, a Microsoft, trabalham em conjunto com os fabricantes de processador, Intel, AMD, para facilitar, para diminuir essa carga, mas sim, ela existe um consumo maior de CPU por eu colocar o Hypervisor no meio. Estava falando da migração. O que significa isso? Como eu tenho esse pacote virtual, o que eu consigo fazer? Eu consigo parar uma máquina virtual, desligo ela, pego todas aquelas informações, alguns, talvez terabytes, se for o caso. Mas eu consigo transferir dessa máquina real para uma outra máquina real e criar, ou seja, eu tinha um servidor fantasma rodando num hardware A e eu joguei ele para o hardware B. Liguei lá e ele nem percebeu que ele mudou de hardware. Então, eu consigo transferir esses serviços de um lado para o outro e inclusive eu consigo duplicar. Eu instalei esse sistema. Eu demorei um tempão para otimizar o servidor web, para otimizar o banco de dados, para botar esse sistema para funcionar. Agora, eu quero criar mais deles, eu pego esse carimbo e vou replicando em outros hardware. Então, eu consigo facilmente replicar. E isso também me dá possibilidade de criar redundância. Eu tenho esse servidor de web rodando aqui nessa máquina e eu tenho um de backup parado, mas igualzinho numa outra máquina real. Se der algum problema nessa máquina real aqui, ela travar, parar, explodir, sei lá, automaticamente o outro servidor lá que está na outra ponta entra em ação e assume a carga que ele estava fazendo. Então, existem várias vantagens de eu fazer a virtualização, de eu usar essa estratégia e o grande herói dessa história é esse tal de hypervisor. Então, a tecnologia é muito interessante de virtualização, principalmente em data centers, em ambientes que tem vários serviços, vários administradores, mas você escuta muitas vezes os vendedores dessas soluções exagerando um pouco em algumas coisas. Então, você raramente você vai ter, você vai associar o hypervisor a uma melhora de performance, porque ele dificilmente vai melhorar a performance. Como a gente viu ali agora há pouco, ele vai diminuir um pouco a performance do sistema, no sentido em que ele também vai gastar ciclos de processamento para viver, para trabalhar. Mas, algumas vezes, de uma maneira exagerada, uns fabricantes de hypervisors fazem uma oferta voltada em aumento de performance. Não que não existam situações em que você não possa ter um aumento de performance por usar a virtualização, mas elas são extremamente raras e não é essa a grande vantagem. Só que, pelo menos na minha visão, o que acontece é que, como é difícil de explicar os benefícios reais, que existem, mas eles são mais complexos, então, muitas vezes, os vendedores procuram ir para o lado mais fácil de prometer algo, mas que depois, não necessariamente, eles conseguem entregar. E, na verdade, o que acontece? Ninguém faz muita comparação. Ninguém vai pegar um servidor, rodar um sistema operacional direto nele e fazer um benchmark, e depois pegar o mesmo servidor e rodar o hypervisor e fazer um novo benchmark. Então, ninguém, efetivamente, confere algumas coisas, algumas alegações de vendedor. O que eu estou querendo dizer é que tomem cuidado com o papo de vendedor, entendam o que é uma tecnologia. Isso não se aplica apenas a hypervisor, se aplica a qualquer tecnologia e tentem filtrar um pouco o que é tecnicamente real e o que é um pouco de exagero de vendedor. E, além disso, o conceito de virtualização acabou sendo estendido. Como eu falei, tem várias vantagens, a gente não vai entrar em todas aqui hoje. A ideia foi só dar um básico do que é virtualização para vocês poderem agora procurarem na internet, pesquisarem um pouco mais, mas existem outras formas, outras aplicações de virtualização. Por exemplo, virtualização de desktop. Eu posso pegar um notebook, colocar vários sistemas operacionais. Existem empresas que são muito críticas em termos de segurança, elas fazem isso. Quando a pessoa, o funcionário tem um notebook, quando essa pessoa está na empresa, ela usa uma imagem, ou seja, um sistema operacional, quando ela está na casa dela, ela é obrigada a usar o outro. Então, tem as duas coisas rodando na mesma máquina. Não são dois usuários diferentes. São duas, vamos supor, Windows 10. São duas vezes que o Windows 10 roda na mesma máquina, porém, esse usuário é obrigado a usar hora um, hora outro, exatamente para não levar para o escritório um vírus que ele, por exemplo, pega em casa. Então, em resumo, virtualização de servidor é uma coisa muito legal, principalmente, onde você tem um ambiente onde você tem várias aplicações e vários administradores para trabalhar. E quem faz a virtualização, o nome do software, da coisa que virtualiza, é chamado de Hypervisor. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último, aqui tem mais duas sugestões para você assistir. E até a próxima! E aí 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 E aí